Olá pessoal! Olá! Oi gente, hoje eu e o Seu Zé vamos fazer um vídeo diferente assim. Nós acabamos de chegar da cidade, né amor? Sim! Fazia tempo que o Seu Zé não ia na cidade, né? Foi! Hoje ele resolveu ir comigo. Fui acompanhar ela ao dentista, segurar na mão dela. Mentira, que hoje nem segurou a minha mão hoje. Eu vou falar para vocês de uma coisa muito legal que aconteceu hoje, que acontece com certa frequência, né? Sim! E é esse movimento que a gente faz de troca de sementes. Eu faço isso desde os tempos do Orkut, desde o ano de 2003, que eu comecei a entrar nesses grupos de encontro. Fizemos muitos encontros. Fizemos encontros na Estação da Luz, no parque, vários encontros lá. Fizemos no Birapuera, fizemos no Butantã, vários encontros para troca de sementes e mudas. E aí o que acontece? A gente faz esse intercâmbio, a gente faz muito, eu faço muito, eu vou colocar aí, depois vocês vão ver o vídeo aí, que eu faço muito, eu me leito muito pelas sementes criolas, né? Pela preservação de alimentos não modificados geneticamente. A gente procura cultivar as sementes criolas e aí a gente procura fazer esse intercâmbio com as pessoas para que a gente tenha, que outras pessoas têm e para que outras pessoas tenham o que a gente tem, né? A circulação de sementes, a função, a livre circulação de sementes, o principal objetivo dela é manter a soberania alimentar do homem no campo, para que a pessoa possa ter suas próprias sementes. Ele possa cultivar um alimento, daquele alimento ele colher, se alimentar ou alimentar animais e guardar as suas sementes para um novo plantio. Isso não acontece com sementes híbridas ou transgênicos, nem o híbrido, nem os transgênicos, não é possível você comprar uma semente híbrida, você plantar, produzir o alimento, daquele alimento que você plantou, você colher a semente e plantar novamente. Se você plantar, ela vai, até pode germinar e germina, mas não tem condições. Salsa, por exemplo, é horrível, é uma marca absurda, não tem como, é horrível, algumas coisas, a gente até tenta, alface, a gente tenta fazer a experiência, mas é tempo perdido, né? Sim, nós recebemos várias reclamações de muitas pessoas, principalmente nessas reuniões que a gente vai, de pessoas que compram a semente e quando vai tentar reproduzir, não consegue mais. Tem que comprar, cada vez que for plantar, tem que comprar e não é barato não. E a gente milita por essas questões e a gente luta muito por isso, a gente fala muito disso e existe um interesse nosso, muito. Daqui tem uma variedade enorme, vocês veem nos vídeos aí, de plantas de várias regiões e a gente procura preservar. É importante isso, é algo muito importante. Quem tem, quem vive no meio rural e tem plantas que vem lá da sementinha do avô, ah, meu avô plantava esse milho, ah, meu pai plantava esse feijão. Isso é muito importante, gente, isso é um verdadeiro tesouro. Quem tem isso tem um banco genético de primeira grandeza, né? E a gente tem que falar para as pessoas o quanto isso é importante. E aí eu vou falar para vocês que para mim, para mim que sou uma pessoa apaixonada por sementes, né? É mais do que isso. Para mim tem a questão emocional. Eu nunca me esqueço disso. A primeira troca de sementes que eu fiz, que eu fiz com uma pessoa de Goiás, era uma... eu não sabia da história da pessoa. Eu sei que ela entrou em contato comigo no tempo do Orkut e ela me pediu umas sementes que eu tinha. E ela me mandou, e eu mandei fazer uma caixinha de presente elétrico de Natal, mandei para ela. Era uma pessoa que estava num quadro de depressão muito sério. E o fato dela ter recebido a caixa de sementes, eu mandei para ela uma caixa de sementes. O fato dela ter recebido as sementes minhas fez com que ela saísse de casa, fez com que ela saísse do quadro da depressão e que ela fosse para a propriedade rural que ela tinha para poder plantar essas sementes, porque ela foi encantada com as sementes. Eu nunca esqueço essa história, porque isso foi lá em 2002, por aí. Mas é algo muito importante. A semente tem esse poder. Ela já é inosa. Quando a gente recebe sementes, você tem consciência da importância que é a preservação. Quando você se lembra que Deus deixou na natureza e que alguém tem que ter cultivado para poder chegar até nós, para a gente ter o prazer de conhecer aquele alimento, a gente acaba tendo a responsabilidade de cuidar, dar um sentimento de responsabilidade. A gente quer cuidar. E hoje, por que eu estou falando isso hoje? Porque eu vou fazer aniversário daqui uns dias. E aí, hoje eu fui no Correio e tinha presente para mim. E presente de sementes. Não podia ser um presente melhor. Aí, por que eu falei para o Sousa? Eu falei, eu vou contar para o pessoal que isso funciona assim, que é legal. Quem mora na roça, como mora, sabe que aqui onde eu moro, o Correio não vem. A gente mora no meio. Então, o que a gente tem? A gente tem uma caixa postal. E as pessoas mandam as coisas para a gente lá. Tem a caixa postal e as pessoas mandam lá. Aí, quando eu vou lá, eu recebo. Quem mora na roça e tem medo de ter caixa postal porque acha que não é seguro, gente, é muito mais seguro do que o Correio normal. Não tem comparação. Lá fica dentro da agência do Correio, o cofrezinho. Só a gente tem a chave, só o funcionário do Correio tem a chave. Que é o responsável por poder colocar lá. Então, se ele coloca lá, o papelzinho, isso aqui não fica na caixa, não cabe. Lá fica um papelzinho, uma notificação dizendo para mim que existe uma caixinha lá que eu tenho que retirar. Eu tenho 30 dias para retirar. Eu pago a caixa postal por ano. Eu tenho 30 dias para retirar cada caixinha que chega para mim. Então, o que acontece? Lá fica só uma notificação. Eu chego lá, pego o papelzinho, apresento meu documento e retiro. E aí, a gente vem para casa, eu abro num carro. Hoje eu não abri porque eu ia fazer um vídeo para contar para vocês. Eu vou abrir porque eu estou na curiosidade para poder saber. Essa daqui veio de uma cidade chamada Santa Rosa de Lima, Santa Catarina. É de um moço chamado Sandro. O Sandro tem um canal, Sandro Ventania. Eu vou botar o link do canal dele aí. Eu vou contar para vocês o que o Sandro mandou para mim. Eu mandei a caixinha para ele. Nós combinamos uma troca, eu mandei a caixinha para ele. Aí eu vou contar para vocês o que o Sandro mandou para mim. Vou abrir aqui para contar para vocês o que é que tem aqui dentro. Né, mãe? Uhum. Vamos ver. Isso, gente, é uma coisa super emocionante. Eu fico na expectativa. Quando eu sei que vem, eu fico que nem criança. Ó, o Sandro fez uma coisa ótima. Que a gente vai fazer essas coisas assim. Aproveita a embalagem, encaixa lá uma caixinha que você tem. Aproveita. Eu sempre faço isso quando dá. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tadam! Dá uma emoção. É uma coisa muito linda. Eu adoro. Eu fico imaginando a carinha das pessoas quando recebe da gente que abre, né? É tão legal, né? Sim, deve ser a mesma coisa como nós, né? Ela vem, é. Tem plástico bolha. Ainda vem até uma delatia, gente, ó. Plástico bolha. Aí eu vou mostrar para vocês que coisa linda, gente. Olha, o que é carinho. Ó. Tem uma espiga de milho. Uma variedade de milho para eu poder plantar. Olha que linda. Esse eu não tenho, ó. Milho branco. Uma variedade. Olha que milho lindo. Branquinho, branquinho. Para eu poder plantar. Para eu plantar bem distante do outro. Senão ele, é... Isso. Fica misturado. Aqui tem uma sementinha de abóbora delicata. Essa é uma abóbora que não precisa tirar a casca. O Sandro tem, eu não tenho. Agora eu vou ter, que eu vou plantar, né? Aqui é de melão amarelo. Aqui é de quiabo Santa Cruz. Olha que legal. Aqui é uma pimenta. É pimenta rares, longa. Olha que linda. É cheio de sementinha aqui dentro. Aí eu vou plantar. Ó, tem mais outras pimentas. Eu mandei isso para ele. Ele queria muito o sementinho do alho burro. Mandei para ele, olha. Direitinhas. Tem aqui... O que tem aqui? É... Feijão de praia. Ó, não vai dar para vocês verem muito feijão, porque eu não abri o pacotinho. Aí tem aqui, feijão azuki. Feijão azuki é um feijão muito usado na culinária oriental. Uma delícia, né? Tem aqui tomate pêssego, tomate cherry baby. Ó, tomate cherry baby e outro tipo de tomate. Então, vocês veem, a gente abre uma caixinha dessa. É ou não é uma caixinha da felicidade? É da surpresa. É da alegria, uma caixinha da alegria. É. Né? Sandro, eu vou plantar, querido. Vou cuidar com muito carinho. Vou multiplicar. E vou distribuir essa coisa linda, essa energia boa que você mandou nessa caixinha aqui. Para um monte de gente. Quando eu tiver multiplicado delas, outras pessoas receberão. Tá bom? Isso aqui foi do Sandro, tá, gente? O link do canal do Sandro vai ficar aí. Sandro. Só gratidão, querido. Só gratidão. Tá? Isso aqui é de outro. Essa mulher aqui, gente, Nilza Leonel, minha amiga do Facebook. Essa mulher tem uma produção de... As fotos dessa mulher, quem quiser ver a beleza do que essa mulher faz, entra no Facebook e procura Nilza Leonel. Que coisa linda. Que foto maravilhosa que ela tem de planta. Que pessoa que gosta da vida, da natureza. Que pessoa incrível. Primeira troca que eu faço com ela, mas não vai ser a última. Com certeza. Por tanto, eu tenho muitas coisas que ela gosta, como ela tem muitas coisas que eu gosto. Aí vem cá, ó. Vou abrir. E tudo guardadinho, ó. Nilza também aproveita a embalagem. Isso é super importante a gente fazer para não encarecer, porque hoje em dia tudo é tão caro, né? Aí, vamos lá. Dela é a coisa mais linda. Essa mulher tem coisas maravilhosas. E é de uma generosidade. Todo mundo fala da generosidade dela. Lá vou eu falar também. Vou contar para vocês tudo o que tem aqui. Gente, olha. Da Nilza. O outro, por exemplo. Eu não tenho nem como ler um por um para vocês, não. Porque são 50 variedades diferentes. São 50, né? Então, assim. E tudo coisa que eu não tenho. Olha que coitinha mais linda. Eu não tenho. Aí, tem um monte de berinjela. Olha que linda. Eu não tenho. Eu não tinha, né? Que agora eu tenho. Que eu vou plantar e eu vou cuidar e nós vamos ter, né, amor? Sim. Nós vamos ter agora. Aí, gente. Dá. Mas eu não vou ler tudo nosso. Não vai ficar um vídeo imenso. Mas eu vou dizer para vocês. Mas isso aqui, assim, ó. Nossa, a caixinha. Os pacotinhos assim, ó. Tudo embaladinho, bonitinho. Olha que abriche. Variedade por variedade. Separadinho assim. Olha que coisa linda. Tudo nomeado. Gente, isso é o maior presente que alguém pode ganhar. Né, amor? Sim. Coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda. A gente fica emocionado, né? E é algo, assim, faz a gente lembrar de coisas importantes, né? De verdade. Existe uma lenda antiga que conta que um homem entrou numa loja. Ele foi na cidade. Entrou numa loja. E na porta tinha uma plaquinha escrito assim, loja de Deus. Tudo de graça. Tudo de graça. Ela falou, me dei bem, né? Achei a loja de Deus. Me dei bem. E entrou na loja. Ele estranhou que só tinha caixinha e potinho estampado. Mas ficou ali, acredita. Aí veio o anjo. Atendeu ele. E o anjo perguntou o que ele queria. E ele falou que queria saber o que tinha na loja de Deus. O anjo falou para ele. Tudo o que você deseja na loja de Deus tem. Mas agora, né? Lavei a égua. Vou fazer todos os pedidos do mundo. E começou a debulhar o rosário de necessidades dele, né? Tudo o que ele queria. O anjo foi anotando. Ele queria riqueza. Ele queria beleza. Ele queria sucesso. Ele queria reconhecimento. Ele queria riqueza. Pela propriedade. O anjo lutou tudo. Aí, ele cansou de pedir, né? O anjo pegou, retirou um pouquinho e voltou com os pacotinhos, né? Assim. E o que que tinha nos pacotinhos? Tinha sementes. O homem abriu os pacotinhos e ele estranhou, né? Foi, mas semente eu tenho, né? Eu sou da roça, eu tenho semente. Eu não vim aqui atrás de semente. Eu queria tudo aquilo que eu te falei. Aí, o anjo explicou para ele. Falei, aqui na loja de Deus, tudo é de graça. Mas aqui só tem semente. Né? Tudo que... Cada uma dessas aí é uma coisa que você pediu. Mas tudo é semente. E isso daí, para a gente aprender, né? Quer dizer, aqui... É... Numa semente, tem muito do mistério da criação. Né? Muito da graça de Deus para nós. Para a gente poder se alimentar. Para a gente poder cuidar da saúde. Para a gente poder cuidar dos animais. Né? Então, é uma analogia muito bacana. Quando eu pego um pacotinho desse, Eu lembro que na loja de Deus só tem sementes. Né? E por que Deus não deu tudo pronto para aquele homem? E por que na loja de Deus só tinha sementes? Eu me perguntei isso durante tanto tempo. Né? Durante tanto tempo eu quis entender. E essa metáfora, né? Até que eu entendi. Que Deus dá para nós a semente. Porque a gente precisa do período entre o plantar e o colher. E existe o cuidar. Né? E Deus dá a semente para que a gente desenvolva a nossa capacidade de cuidar. Cuidar da... Eu quero comer muito os frutos desse tomatinho aqui. Né? Deus já me deu a semente. Através da Nilza. Deus me deu a semente. Só que para eu poder comer o fruto desse tomatinho aqui, Eu tenho esse inteirinho. Entre plantar e colher. E esse inteirinho chama cuidar. E é a coisa mais linda do mundo. É uma das metáforas mais bonitas que tem. Essa metáfora que fala da loja de Deus que nos fornece gratuitamente semente de tudo. Mas apenas as sementes. Então, se a gente não desenvolver esse sentido do cuidar no meio, a colheita não virá. Eu fico... Esse negócio, a relação da gente com as sementes, eu e seu Zé, a gente é... Nós nos dedicamos a isso, assim, imensamente. Com carinho enorme, né, amor? Para que a gente tenha resultado. E para que a gente possa partilhar com outras pessoas. Também. Nós já partilhamos milhões e milhões e milhões. Eu me atrevo a dizer milhões porque são milhões. De sementes e mudas. No longo desses... Aí, mais de 20 anos que a gente faz isso. Já foi para tudo quanto é lugar no Brasil. Acho que não tem um Estado brasileiro que eu não tenha enviado. De alguma forma, alguma semente ou alguma coisa. Então, é um carinho muito grande, tá? Nilson, eu vou plantar tudinho. Você pode ter certeza. Eu vou cuidar com muito carinho. E depois eu vou partilhar para fazer a mesma nobreza que você teve de partilhar comigo. Eu vou ter de partilhar com outras pessoas. Né, amor? É isso. Tá? É isso. Eu queria falar para vocês isso. Que é presente de aniversário melhor? Não tem. Semente é a alegreira da demília. A gente fica feliz pra caramba. Depois, mais pra frente, vai ter vídeo. Vocês vão ver que eu vou fazer alguma coisa, né? Que a gente vai plantar. E quando multiplicar, eu mostro para vocês a colheita. Né, amor? Sim. E a gente vai fazendo as coisas que vocês vão vendo. Gente, quem tiver terra e oportunidade... Seu Zé é o militante da vida rural. E eu também sou. Quem tiver terra, quem tiver oportunidade, plante, gente. Isso aqui, olha. Isso aqui é cura. Isso aqui cura, gente. Isso aqui cura, gente, de tristeza. Isso aqui cura, gente, de depressão. Isso aqui cura, gente, de apatia. Isso aqui nos faz tocar a vida. Ter sementes sobre a nossa responsabilidade nos faz tocar a vida. É um despertar maravilhoso. Cuidar de coisas vivas. Cuidar de sementes. Esperar o tempo do crescimento, né? A gente fica... Ele, eu e ele, nós dois bobos. A gente planta, a gente vai lá e fica. E aí a gente acompanha. E quando dá a primeira florzinha e... Ixi, a gente... É um prazer... É uma coisa mais rica do mundo. Isso é ser rico. Ter sementes para cultivar é ser rico. É algo maravilhoso. Se a gente tiver a oportunidade de fazer, faça e aproveite. E eu queria dividir isso com vocês. E eu vou deixar minha caixa postal aí. Se você tiver aí alguma semente assim, se você quiser mandar para mim, também machucar a mãe não, tá? Eu recebo, eu planto. Tá bom? Pode mandar. Né, amor? E a gente recebe, a gente planta. Se tiver alguma coisa que eu já tenho, às vezes acontece, né? Vem coisas que a gente tem. A gente divide com os amigos, partilha com outra pessoa. Sim. Perdido nunca é. Se chegar na nossa mão, perdido não é. A gente sempre dá um jeitinho de fazer, multiplicar, para poder cumprir aquilo que lá na loja de Deus, o anjo deu para aquele homem. A ideia de, você quer esse resultado aí do que você pediu, cuide primeiro. É assim que funciona, não tem outro jeito, não. Tá bom? Até um abraço para todo mundo. Até um abraço. Fique na paz. Obrigado. Obrigada, 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 obrigada. Um milhão de vezes, um milhão de sementinhas de obrigado. É muito gratificante, lindo demais. Nilza e o Sando, vocês fizeram meu aniversário ficar muito feliz. Vai ser o aniversário de plantio. Beijo. Obrigada, 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 obrigada. Agradecernoga. Obrigado.